O pau no cu Dois MCs vai cair no bang bang O que vocês querem ver? Dois MCs vai cair pro bang bang O que vocês querem ver? Dois MCs vai cair no bang bang O que vocês querem ver? Ficou pra baixo Baixa só tua bola Tô só, tá ligado? Na satisfação Loco deu pra mim Puta, apareceram O super faiadinho Na satisfação Mandando meu proceder Ei, Loco Hoje não vai ter pra você Não vai ter pra mim Tu tá ligado Se liga, meu mano Que Loco chega bolado Se liga, mano Que tu é o top Dois fracos aqui Na rima da improvisação Como só deu um fraco Na satisfação O martelo Ele vai no teu cocão Na satisfação Mandando meu proceder Joguei pra cima No teu crânio Afundou Pode crer Afundou Pode crer Isso não aconteceu Afundou Foi teu crânio Com murro meu Ele deu um murro Eu esquivei Só pra comprovar Que ele é o meu freguês A satisfação Mandando no improviso Olha a canela Ele tá ofender Ele tá ofender o teu juiz Se liga, meu animal Tu também é animal Então estuda Se liga, meu mano Que eu vou mandar pra tu Todo mundo é animal Só que somos racional Diferente do doméstico Vai tomar no cu Tu é um animal Doméstico Eu sou bicho solto Da rua no papo reto Na satisfação Mandando meu proceder Esse bicho Então Tu tá ligado Que aqui é na ladainha Tu é bicho solto Com dor de camisinha De camisinha Não de patrocinha Irmão Se liga, meu mano Tu é fraco Na improvisação Dali pumba Vai chamar É o timão Mandando aqui Nessa sessão Cadê timão Pumba Alatumba Tô rimando Só contra o pumba Tá rimando Contra o pumba Aqui agora Se liga, meu mano Que tu não sabe o que fala Se liga, meu mano Tu não tá nessa escola Então Pode pegar as coisas E sim, bora pra casa Como é que eu não sei o que eu falo Se eu tô falando Ei, pumba Tua ideia tá panguando Nessa discussão Mandando no papo reto Vai chamar o timão Pra tu ficar esperto Eu não chamo o timão Porque aqui eu não tenho dó Eu vou sozinho Porque pumba Arrima é só Porque tá ligado Que eu vou estourar tua mente Se liga que na batida O rap é potente Como é que vai estourar minha mente Não sabe a cidade Se for estourar minha mente Vai ter que tá com a carga forte Na satisfação